Viu ali? Entrada do Jânio e o Daniel no time do River, né? E ele já pega na bola, já faz o passe na frente, já cria uma boa chance pro time do River, o passe pra dentro da área, vai sobrar o gol! Em cima dali a defesa do Fluminense corta! Um bate e rebate danado ali na pequena área. Essa bola acabou indo em direção ao gol! E a defesa do Fluminense conseguiu tirar em cima da linha, quase, quase mais uma vez o River, chega ao terceiro, Dígimo! É, foi uma jogada muito boa! É, bola da direita, ia para o João Paulo fazer, na sequência ela foi tocada contra a marcação e não entrou, mas pintou o terceiro gol, tricolou! Ju Alagoano, quase, quase ele marca o gol do River, entrou agora há pouco no lugar do Davidson, quase, quase marca, o Fluminense tenta responder, cruzamento muito mal feito no escanteio, forte demais! Sopra lá na direita, o Neninho! Tava escapar o River, passa errado! Oi, Emet! Olha, tem um torcedor aqui na arquibancada que entrou na onda aí do Mateuzinho, do Mateusão, e tá aqui acompanhando a transmissão através do CidadeVerde.com, o portal de notícias que mais cresce no Brasil, me chamou aqui na arquibancada para perguntar se o Bubba tem alguma coisa a ver com o Bubassauro, viu? Tchau, tchau!